Causou-nos perplexidade e surpresa um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados do deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança, um membro da família real brasileira, que pede, seu presidente, a extinção do feriado do dia 21 de abril e que ele seja substituído pelo dia 22 de abril, que ele chama do dia do descobrimento. Agora, antes de ser deputado, eu sou historiador. Antes de ser historiador e deputado, eu sou mineiro. E como mineiro, nós sabemos o que representa a memória de Tiradentes, o que representa a luta de Tiradentes, o que representa a inconfidência mineira na nossa história. Ao mesmo tempo, alguém poderia dizer, trata-se apenas de um feriado nacional. Mas o feriado nacional, ele diz muito para a nossa identidade, ele diz muito para a nossa memória e ele diz muito para a preservação daquilo que Tiradentes evoca. Se trata de uma defesa, de uma luta pela República, de uma luta também pela democracia. Por isso, a memória de Tiradentes está mais viva do que nunca. Diga-se de passagem, tal projeto, ele aparece exatamente no ano em que Minas Gerais celebra os seus 300 anos de história através da criação da Capitania. Quero lembrar aqui que Tiradentes é o patrono da Polícia Militar de Minas Gerais e de todas as polícias militares do Brasil. Não só isso, Tiradentes é o patrono cívico da nação brasileira e também aquele que soltou um grito de liberdade que até hoje ecoa pelo céu de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia. Então, estou entrando com essa moção de repúdio. Gostaria aí da participação e do apoio dos nobres colegas porque se trata de preservação da nossa identidade, da nossa história e daquilo que Tiradentes representa para todo o povo mineiro.